Irresponsável! Como você foi deixar uma coisa dessas acontecer? Tenha dó, papai! Tá na cara que a Débora só quer dinheiro! Escuta, é muito fácil. É muito fácil fazer ela sumir. E além do mais, quem que garante que esse filho é meu? Não, não, não. A moça me pareceu sincera. É que o sacerdote tem um bom coração. Seja como for, a família Montana, ela é um exemplo, um pilar da nossa sociedade. Imagina o que essa moça pode sair dizendo por aí. Uma jovem grávida, abandonada à própria sorte. Não, não. Isso seria desastroso para a reputação da família. Se dane a reputação dessa família! Isso já está muito claro, Adriano! Papai, não há nada! Nada que o dinheiro não conserte! Calado, Adriano! Calado! Senhor Giancarlo, a sua família não pode ter seu nome e sua honra jogados na lama por conta de uma aventura irresponsável. Não, não. Precisamos manter a moral e os bons costumes. Além do mais, não estamos falando de uma consequência qualquer. Nós estamos falando... Estamos falando de uma criança que não tem culpa alguma dos fatos. É evidente que essa criança não tem culpa de nada. Olha a situação que você criou! Se o senhor pensa que eu vou assinar minha sentença de morte... O senhor está muito enganado. Adriano! Volte aqui, Adriano! Senhor Giancarlo, há quanto tempo nos conhecemos? Em toda a vida. É a vida toda. Mas essa não é a questão. O senhor confia em mim, não confia? Sim, claro. Mas aonde quer chegar, amigo? O filho que essa moça, Débora, carrega em seu ventre... é único, extraordinário, especial. Eu sei da sua devoção à Senhora da Luz. E sei também que o senhor é um homem de fé. Sim, é vero. Eu não posso entrar em detalhes, pois... quebraria um juramento sagrado, mas... creia em mim, velho amigo. Hoje, em meu templo, eu vivi a mais profunda das experiências quando soube que o filho de Débora e Adriano... um anjo... apareceu diante de mim. Uma aparicione. O senhor testemunhou uma... uma aparicione. Isso... deve ser mantido no mais absoluto sigilo. Sim, claro. Certo. Certíssimo. Senhor Giancarlo, o seu neto... foi escolhido... para unir os povos pela paz. o seu neto será um líder como nenhum outro, adorado pelas nações. Que honore... Que honore, senhor de la luce... virá avô de um... predestinado. Senhor Giancarlo, eu peço perdão por entrar assim na sua casa. essa gravidez também me pegou de surpresa. Eu saí da minha cidade sem conhecer nada do amor. O seu filho foi o meu primeiro namorado. O único homem que eu tive e amei. Eu me envolvi completamente por esse sentimento. Confesso, me deixei levar. Mas eu não esperava que tudo acontecesse tão depressa. Eu fui tola. e gênua. La povera. Podia ter escolhido melhor. E seus pais? Eles já sabem? Os meus pais são judeus ortodoxos. Pessoas muito rígidas. Meu pai ficou tão contrariado quando soube que me expulsou de casa. Eu não tenho pra onde ir. A quem recorrer. Não sei mais o que eu faço da minha vida. Filha... Eu imagino... Imagino a dor desse pai. Não queria tê-lo decepcionado. Se eu pudesse voltar atrás... Só eu sei como eu me arrependo. Eu sei como são os jovens. Impulsivos, fazem as coisas sem pensar. Eu também já tive essa idade. Acho que os dois deveriam ter sido mais cuidadosos. Esperado a ser conhecido melhor. Tem que tempo que o senhor vive, papá? Mas já que isso aconteceu, não vou deixar meu neto desamparado. É que eu... Não vou ler o meu neto desamparado, mas... Já que a garota insiste em... Em ter esse filho... Tenho certeza que chegaremos a um... Um valor satisfatório para aquela suma de nossas vidas. É do meu neto que estamos falando. Faço questão de fazer parte... Da vida dessa criança. E você, Adriano... Pai desse bebê... Vai assumir a responsabilidade que lhe cabe. Espere... Você não está dizendo que eu vou... Você vai se casar e assumir esse filho. Você enlouqueceu, papá? Vamos conversar melhor, tchan Carlos. Os Montana sempre assumem sua responsabilidade. Eu não quero forçar nada. Nada parece, né, Dema? Escuta aqui... Escuta aqui, ninguém... Você ouviu? Ninguém aqui vai me obrigar a casar contra a minha vontade. Nem o senhor, viu, papá? Calma, calma, filholo, calma. Verônica, Adriano tem razão. Mas se não fizer o que eu digo... Trata de arrumar um trabalho. A sua boa vida acabou. Aí sim é que eu quero ver como você sai... Tendo que trabalhar todos os dias para pagar as suas contas. Papá, não faz sentido nenhum eu me casar assim tão cedo. E a faculdade? A faculdade... Papá, os planos, papá, que nós fizemos juntos... Só que com a família maior e mais unida. É assim que deve ser. O que é justo, é justo. Verônica, peça a Glória que providencie um quarto para a moça. Minha filha, você será muito bem tratada nessa casa... Que a partir de agora... Também é sua. Bravo. Bravo, bravo. Eu fico feliz que tudo tenha terminado da melhor forma possível. Agora eu já posso ir em paz. Graças, sacerdote, pelos conselhos. Ah, é sempre um grande prazer falar com meu amigo. E você... Sempre poderá contar comigo. Obrigada. E agora vou deixar os dois a sós. Acredito que tem muito o que conversar. E acho bom que se entendam. Bem jogado, mamãe. Não diz que eu daria um jeito nisso? Ah, e marque bem esse dia, porque o papai nunca vai deixar você esquecer. Eu queria que você fosse o mesmo homem, porque eu me apaixonei em Nova York. Não sonhei em nada disso aqui pra mim. Pouco tarde pra arrependimento, não acha? Tudo podia voltar a ser como era antes. Nada. Nada vai ser, Débora, como era. Essa criança vai mudar tudo. Meu Deus, você foi tola. Meu Deus, você foi uma tola de não ter interrompido essa gravidez. Você me perdeu. A gente vai casar. Formalidade, Débora. Uma formalidade. Esse casamento não quer dizer nada pra mim. Eu nunca vou ser um marido de verdade pra você. Eu nunca vou tocar num fio sequer de seu cabelo. Considere essa... cerimônia... não como um começo, mas como um fim. Um fim de tudo que a gente podia ter sido um pro outro. um fim de tudo這些 тому que a gente...